Maria Leuza Munduruku é uma líder indígena do estado do Pará. Ela também coordena a Associação de Mulheres Munduruku, o Acoburum, onde elas fortalecem sua liderança na defesa dos territórios ancestrais devido ao avanço das invasões por garimpeiros ilegais. Foi bem dita, hoje em dia, realmente a gente está nessa guerra, né? Mulheres e homens têm que estar aí, porque os homens sozinhos não vão conseguir ver essa luta, tem que estar todos juntos. A luta tem se intensificado com o aumento dos ataques desde a chegada do presidente Jair Bolsonaro ao poder. Ele defende a abertura de terras indígenas para projetos de mineração e pecuária, entre outros. A indígena relata que, em março, garimpeiros ilegais destruíram e saquearam o escritório da associação. Em abril, roubaram gasolina, motores de barco e atearam fogo na casa de Maria Leuza e de sua mãe. Eles falavam que eles tinham mandado há muito tempo um recado que era para nós parar de fazer denúncia por conta que eles eram a favor ao garimpo, à mineração dentro do território. A comunidade garante que denunciou as agressões e ameaças de morte sem obter uma resposta real das autoridades. E apesar das divisões que os agressores conseguiram semear, os indígenas não abandonam a luta. Hoje em dia, atualmente, é as mulheres que estão segurando a luta. E as mulheres contam muito comigo, né? Eles falam, não, se a Leuza sair, não tem luta, não tem nada. A gente vai acabar perdendo a nossa resistência, o nosso território. Então, eu tenho que pensar em tudo. A plataforma colaborativa MapBiomas publicou um relatório em agosto em que aponta um crescimento de 495% do garimpo ilegal em reservas indígenas entre 2010 e 2020. Dados oficiais registram que o desmatamento na Amazônia, entre agosto de 2019 e julho de 2020, foi de 10.851 km². Enquanto isso, Maria Leuza garante que a comunidade encontra forças para lutar no desejo de que seus filhos e netos tenham direito a uma vida em paz, onde possam se sustentar da pesca e da terra.